Pessoal, estamos aqui em Sobradinho 2, onde serão executadas diversas ações para o combate. Estamos com a presença da Nova Cap, do SLU, da AGFIS, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, além dos nossos agentes da Vigilância Ambiental, onde realizaremos um verdadeiro trabalho de combate, entrando nas casas, orientando os moradores, fazendo tratamento químico quando necessário. O SLU, juntamente com a Nova Cap, fazendo recolhimento de inservíveis presentes nas vias públicas. Todo esse movimento é muito importante, mas mais importante ainda é o papel de cada cidadão. O momento em que o Brasil vive é extremamente delicado e não queremos que essa situação chegue ao Distrito Federal. Portanto, é importante que cada morador possa fazer a sua parte. Com apenas 10 minutos por semana, vistoriando a sua residência, eliminando tudo o que possa acumular água, você estará contribuindo de forma significativa para a redução da infestação dos mosquitos e, consequentemente, reduzindo o risco de transmissão da dengue, de chikungunya e, principalmente, do zika. E aí